Dona Soares Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu Nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Você era feliz Não sabia Se não sabia Olha só Olha só Carrocha aí, menina Praça pra chorar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe quando eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta como eu tô Aí existe e me chama de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ai, ai, ai Você era feliz e não sabia Você era feliz e não sabia Voltame! É